Olá, Vivêncio Cerrado, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Tocantins, olha ali, o painel está marcando 18 deputados presentes, mas na verdade, a maioria dos parlamentares não estão aqui em plenário, embora tenham registrado presença, os deputados estão aí hoje em seus gabinetes, muitos deles já viajaram também, já aí, para aproveitar o feriado de carnaval, e aqui hoje, nessa quinta-feira na Assembleia, a discussão que está pairando aqui é sobre um projeto apresentado por um dos deputados, o deputado Wanderlei Barbosa, um projeto que visa proibir a apreensão de veículos por causa do IPVA atrasado. Alguns deputados aqui estão declarando apoio ao projeto do deputado, né, e agora também os deputados estão discutindo também outros assuntos aí com relação a algumas matérias, né, nesse momento ali, o deputado Amélio Caires está também declarando apoio à medida do deputado Wanderlei. Os deputados vão sair de recesso aí para o carnaval, né, e na semana que vem não devem, não deve haver sessão, sessões, né, aqui na Câmara, aqui na Assembleia. Mais informações sobre o dia-a-dia do Legislativo você confere diariamente no portal hddcerrado.com.br. É a informação que faz a diferença.